É uma vitória muito importante, com certeza. Iniciar com o pé direito com essa vitória, buscar mais dois jogos pela classificação e concluir essa primeira fase com os pontos para a gente ganhar mais confiança. E com certeza lá na frente a gente vai conquistar mais alguma coisa. Como você se sentiu nesse primeiro partido? Muitos goles. Nós nos sentimos bem. A altitude dá uma diferença enorme para correr, para respirar, mas acredito que conseguimos nos desempenhar bem durante a partida e conseguir fazer esses gols. Um saludo a Bolívia e a toda a gente que segue, em todo o mundo, seguindo esse campeonato. Agradecer a Bolívia, realmente a gente está se adaptando, mas que o povo, a torcida, venha aí a prestigiar esse jogo. Somente agradecer mesmo por vocês estarem. Bom, muito obrigada.